Boa tarde Brasil, boa tarde amantes da marcha picada, fazendo um vídeo hoje da Rosanela do Cibeli Fraga, dia 30 de setembro de 2023. Uma égua natural de picada, sem registro, que já foi vendida. Estamos fazendo um vídeo aqui hoje, para mostrar o tratamento do Aracibeli Fraga. Em breve está indo para sua nova morada. Uma égua top de marcha. Aracibeli Fraga semen a marcha picada para todo o grado.